Agora, Rapidinhas do Futebol, com o Cleide São Bonfim. Os rumores que tomam conta dos jornais italianos na última quinta se concretizam nesta sexta. Cristiano Ronaldo deu adeus, literalmente, a Juventus. De acordo com diversos veículos da Itália, o Astro foi ao CT do clube nesta sexta-feira apenas para se despedir de seus companheiros, sem participar do treino marcado para a parte da manhã. Cristiano teria chegado ao CT por volta das 8h20 da manhã, horário local, e saído cerca de uma hora e meia depois, quando os companheiros se preparavam para iniciar o treinamento. A imprensa italiana já havia noticiado que ele teria esvaziado o seu armário, ainda na quinta-feira. Segundo o jornalista especializado Fabrício Romano, o Cristiano Ronaldo negocia salário com o Manchester City neste momento e aguarda uma proposta oficial no papel. Enquanto isso, o clube inglês precisa negociar com a Juventus para resolver a liberação do jogador. A velha senhora pede cerca de 25 milhões de libras pelo português e o City vê a melhor forma para o pagamento, podendo envolver jogadores como o atacante Sterling em uma troca. E você, torcedor? O que achou dessa novidade o Cristiano Ronaldo saindo da Juventus? Você esperava o Cristiano, por exemplo, no PSG, formando aquele ataque, juntamente com o Messi e o Neymar? Conta para a gente aí nos comentários o mercado da bola, o Cristiano Ronaldo deixando a Juventus. Você gostou dessa notícia? Curte e se inscreve no nosso canal Rapidinhos do Futebol. Aqui você fica sempre muito bem informado no Instagram e no YouTube. A oportunidade que você queria para comprar o seu carro está aqui. É a troca 100% FIP na Cresalto. Sua Fiat Toro usada vale 100% da tabela FIP na troca pela nova Fiat Toro. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. Acelere, conheça as condições e garanta seu Fiat Zero já. Vem pra cá. Fiat é na Cresalto. Bonoco e Lauro de Freitas. Bonoco e Lauro de Freitas.